Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, 2 de abril. O presidente Michel Temer imposta hoje dois ministros e o novo presidente da Caixa Econômica Federal. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes que tem os detalhes da agenda. Olá, Márcia, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Hoje toma posse no Ministério da Saúde o ministro Gilberto Occhi. Já no Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, quem toma posse é Walter Cassimiro. Também tem mudanças na Caixa Econômica Federal. O novo presidente é Nelson Antônio de Souza. Essas mudanças já estavam previstas. Esses ministros pediram para sair do governo para poderem concorrer nas eleições deste ano, em outubro. Eles têm até 7 de abril para sair e poder concorrer, poder participar dessas eleições. Hoje, mais tarde, o presidente Michel Temer vai a São Paulo, onde vai participar da abertura do Fórum Econômico Brasil Países Árabes. É um fórum que vai discutir, debater as relações comerciais e as parcerias entre esses países. Ontem, houve uma reunião no Palácio do Jaburu, onde foi discutida a reforma ministerial e a saída de Diogo Oliveira, do Ministério do Planejamento. Quem assume, ele vai deixar a pasta e vai assumir agora a presidência do BNDES. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, comentou essa reunião. Vamos conferir. O assunto preponderante foi a reforma ministerial e ficou definido, então, que o nosso ministro do Planejamento, hoje o ministro do Planejamento, o Diogo, vai para o BNDES e assume o Ministério do Planejamento, o Esteves Colnag, que hoje é o secretário executivo, o que garante uma continuidade na filosofia do trabalho, uma continuidade nos belos serviços que esse ministério tem oferecido ao país. Eu acredito que a questão do Ministério da Fazenda seja definida nos próximos dois ou no máximo três dias. A ideia é que na quinta-feira, que na quinta-feira ou na sexta, se dê posse para toda equipe econômica. O Brasil, digamos, hoje, reúne cada vez mais a confiança daqueles que querem que o país tenha futuro. O Espírito Santo ganhou um novo aeroporto. Com um investimento de quase 600 milhões de reais, o terminal vai aumentar a capacidade de transporte de passageiros de 3 milhões e 300 mil por ano para 8 milhões e 400 mil passageiros ao ano. A nova estrutura é mais ampla, mais moderna e com novo acesso. Infraestrutura e tecnologia de ponta são as marcas do novo aeroporto de Vitória, no Espírito Santo. O terminal recebeu cerca de 560 milhões de reais em investimentos do governo federal. Esse conjunto que está sendo entregue agora aqui nessa fase, que compreende um terminal de passageiro com toda a infraestrutura de embarque, desembarque, estacionamento, vias de acesso, táxis para as aeronaves e uma nova pista com uma extensão maior, uma pista de 2058 por 45. Então estamos falando de um novo complexo aeroportuário. O fluxo de viajantes vai saltar de pouco mais de 3 milhões para quase 8 milhões e meio de passageiros por ano. O aeroporto tem um amplo terminal e o pátio para aeronaves tem 67 mil metros quadrados. Carlos é um dos 1.500 operários que trabalharam no terminal. Ele fez a supervisão do canteiro de obras e conta como foi a construção. Eu participei de todas as construções, tanto aqui como a pista de pouso e decolagem, o asfalto de todas as pistas, a construção do estacionamento que é aqui atrás, o levantamento de todos os pilares para poder erguer o terminal de passageiros. O novo terminal aqui de Vitória, no Espírito Santo, é um dos três aeroportos que o governo pretende conceder para a iniciativa privada explorar por um período de 30 anos. O estudo para viabilizar o negócio já foi concluído. Este é o primeiro passo para o leilão que está previsto para ocorrer no segundo semestre deste ano. O novo aeroporto de Vitória faz parte do programa Avançar do Governo Federal. A expectativa que nós temos é de que vai ser a maior superação do ano dessa realização, dessa inauguração desse aeroporto. Com seis pontes de embarque, com amplo estacionamento, com acesso para facilitados, mais esteiras de bagagem, tudo isso vai ser uma comodidade para nós, capixabas, e para os turistas que vêm para o estado. Acho muito bacana porque a gente não vai precisar ter conexão para outro estado. E o Espírito Santo já está bem evoluído, acho que a gente estava precisando disso. Antes de atender o público em geral, o aeroporto foi inaugurado pelo presidente Michel Temer, que visitou o terminal acompanhado por ministros. Temer destacou a retomada de obras paradas no país como o aeroporto de Vitória, que estava paralisado há mais de 15 anos. Quando cheguei ao governo, eu verifiquei algumas coisas fundamentais. Eu fiquei espantado, ficamos todos, com o número de obras, não é, Meirelles? Que estavam paralisadas. E resolvemos retomar essas obras. E daí a retomada da obra aqui do aeroporto de Vitória. O mercado financeiro reduziu ainda mais a estimativa de inflação, agora para 3,54%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. Houve redução na projeção da taxa básica de juros, a Selic, que caiu para 6,25%. O mercado fez um ajuste ainda na expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,84%. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho